E o problema é que ela permanecia morta Era a situação do mal-seco Então nós estamos falando de algo A água viva que é Jesus Cristo Glória a Deus! Aleluia! Então nós entendemos a temperatura da água Jesus então pega aquela situação da cidade ali Pega o que eles tem para trabalhar com a cidade Versículo 14 Ele se apresenta à igreja Ele diz eu, o amém Amém implica incerteza, veracidade, sinceridade Amém quer dizer concordância Jesus é o amém Ele também diz a testemunha Só pode testemunhar diante do juiz aquele que presenciou Aquele que tem certeza daquilo que vai falar Jesus conhece o nosso detalhe, o nosso levantado Ele pode falar de nós Ele conhece as intenções boas do nosso coração Como também conhece aquilo que nós fazemos Que achamos que estamos agradando Ele E não estamos Nós somos um canal Como o pastor falou A igreja é um canal Mas a igreja precisa receber da fonte E a água continua fervendo, quente A igreja precisa receber da fonte E a igreja precisa alimentar da mesma água É uma água gostosa Uma água sadia E eu venho perguntar Como que eu estou diante do Senhor? Que igreja eu sou? Ele diz o Criador Jesus é o Criador de toda a criação Jesus identifica-se Pois a palavra dele Será um golpe para aquela igreja Ele fez tanta coisa Porque a palavra dele seria um golpe Hoje uma vez a palavra vem com um golpe Na vida do pastor Na vida da família dele Na minha vida Na sua vida Porque a palavra de Deus lá em Romanos Ela vai dizer Romanos 4,12 Que a palavra É como A palavra de Deus É como uma espada de dois grupos Ela é apta A separar Corpo Alma E espírito Nada para falar a palavra corpo Mas ela vai falar junta Medula E ela ainda separa os pensamentos Ela é de si No coração Esta é a palavra de Deus Glória a Deus Então a igreja Ela estava Naquela época Uma igreja Ciente de si Fazendo tudo Ciente de si E nós fazemos Segundo a vontade de Deus Nós só Resolvemos as coisas De joelho Uma oração Aleluia Louvado seja Deus Enquanto o pastor falava De canal De água Deus colocava a água E falou Senhor Só me traz na casa do homem Na igreja Um dia que não era para me entregar Mas Deus colocou Com a profeta Aleluia Então para essa água Continuar Chorrar Como ela vem da fonte Ela não pode se misturar Ela não pode ter nada do mundo Nós somos a noiva A igreja É a noiva Glória a Deus Mas irmãos Nós também temos A próxima Nós também temos Em nosso meio Aqueles que não querem Ovelhecer A voz de Deus Aqueles que não querem Entrar Na comunhão Com Deus Mas a Bíblia também diz Que o joelho E o trigo Que eles seriam Juntos E é Jesus Que faz a colheita Aleluia Que a colheita dele Está começando Todo dia Todo dia O diabo Seja Deus Ah o diabo matou Não Só Deus tem autoridade O diabo É só o canal O diabo Só é o canal Para tirar uma vida Porque a pessoa Está na igreja Não obedece Não ouve Então Deus tem os meios De trabalhar Como uma igreja Sadia Nós não podemos Compartilhar As coisas Do mundo Aleluia Glória a Deus Igreja Jesus está voltando É Então nós não podemos Trazer aquilo Que o mundo está usando Para dentro Da casa do Senhor Nós não podemos Compartilhar Esse jogo De música Que é bom Mas o maior Brilho Que vai refletir Aqui É a unção Da voz De quem está Cantando O que vai Fazer com que A igreja Se alimenta Lá Não é os artifícios Que nós estamos usando É a presença Do Pai Aleluia Filho E do Espírito Santo Aleluia Não é quantidade Na igreja Glória a Deus É qualidade Às vezes As pessoas hoje Existem em ter multidão Jesus não vai vir Buscar multidão Jesus não vai vir Buscar multidão Ele vai vir Buscar qualidade Muitas pessoas hoje Querem uma água Querem beber de uma água A qual ele bebe Aqui E bebe lá fora Nós estamos Numa época da Copa do Mundo Eu só fiquei sabendo Porque A gente vê Mas irmãos Nós temos duas festas Festa junina Viva João Batista Ele vai lá Acorda o pescoteiro Põe na bandeja E dá vivo O homem O homem está bom É uma festa pagana Uma festa mundana E tem crentes Participando Não participa lá É ao vivo Mas está de frente Da televisão Tudo que aparece lá Que está envolvendo Festa junina O crente que está vendo Está participando Assim como é Copa do Mundo O crente não tem Copa do Mundo Tem crente O crente tem o copo Que é o cálice O sangue do cordeiro Não é As coisas do mundo Mas hoje é normal Hoje tudo pode Irmãos Nós somos a noiva A prostituta Coloca qualquer coisa No corpo dela Aceita qualquer um Mas a boca do cordeiro Não pode Nós não podemos Compartilhar Nós não podemos Dividir Aquilo que arrega o mundo Que a partir da hora Que eu estou dando Honra Que eu estou compartilhando Com o mundo Eu estou dando glória Para o diabo Eu estou sustentando O diabo Eu estou alimentando O diabo Deixa Ter um show Do Brasil Num domingo Quantos crentes Vão ficar em casa Ele serve aqui Senhor Numa parte de futebol Alguém vai dar glória a Deus Alguém vai falar Aleluia Alguém está fechando em Deus Mas a igreja Está vivendo futebol Infelizmente a igreja Está vivendo Futebol A honra é para Jesus Não é para Não é para país Não é para jogador Louvado seja o teu nome Então Isso irmãos Talvez eu permiti Que o canal Que recebe do Senhor Água potável Água sadia Se mistura Não é todo mundo Irmãos Que vai separar as coisas Então Se eu vou comer Alguma coisa Que não escandalize o homem Eu vou comer Mas se escandalizar Ou fazer ele pecar Ou fazer ele cair Principalmente eu O pastor Que é espelho Tem que cortar Porque nós somos Canal de água viva Glória a Deus Aleluia E muitas das vezes Nós fazemos umas coisas Tudo certo Trabalhando tudo certo E levante Tanto levante Tanto levante Tanto levante Mas muitas vezes Eu estou a ver Uma brecha Quando eu estou a trabalhar Como é que fulano Quer ser melhor E está igual eu Como é que fulano Quer destacar E anda como eu Como é que fulano Quer isso E faz o que eu faço Irmãos A vida do crente Tem os olhos Do Senhor vendo Glória a Deus Tem os olhos Do diabo vendo E tem os olhos Dos homens Mas aquele que recebe A água potável E é cada um Único Tem vida Que contamina ele Jesus não vai vir Buscar uma igreja Contaminada Com jogo de futebol Jesus não vai buscar Uma igreja Contaminada Com jogo de luz Jesus vai buscar Uma igreja Com a presença Do Espírito Santo E ele não se mistura O homem pode misturar A mulher pode misturar Mas ele não mistura Só para você entender Jesus foi convidado Para uma festa De casamento De alegria Acabou-se Ouvir Aí a irmã dele chega Fala com ele Mulheres Que tem outro tipo Não é chegada A minha hora Quer dizer O que teria Eu a ver com isso Mas irmãos Ele viu a necessidade Naquela hora Enche Acabou Acabou então A gente já Ele deixou secar Deixou Com certeza E eu estou pensando O que que ele De pediu Vira para baixo Porque eu não aceito mistura Põe a água pura O vinho é o Espírito Santo Na vida do homem O vinho é o Espírito Santo Na igreja Não se pode contaminar Ele esperou acabar Para depois se transformar Ele falou lá Deixa um restinho Do que está lá Porque eu vou multiplicar Tem que ter Não Nós queremos ter Uma consciência sã Dentro da palavra de Deus Glória a Deus Nós temos que ter Um andar Um falar Um agir Dentro de casa Lá fora Chegando a palavra de Deus Porque vai ser cobrado De quem prega Vai ser cobrado De quem carrega Uma bíblia de baixo para o braço Vai ser cobrado De você Nós somos esse canal O vai ser o teu nome Aí eu posso também Falar para mim De água De água De canal Tudo que Deus colocou Na minha mente Aleluia Ele falou Se eu hoje Tem um pregador Pastor Se eu não vier Eu vou tomar Ele talvez Quis me ajudar Ficar em casa Lá Porque eu estou cansado Mas Deus me deixou O que eu vou fazer Eu vou fazer Em qualquer lugar Eu não estou preocupado De agradar o pastor Fábio Porque eu gostaria Ele como um amigo Porque é um guerreiro Mas eu estou como profeta Eu não vim aqui Para o pastor Fábio Você vai me dar tanto Você vai Quando a pessoa É recebe para vir Ele tem que agradar Quem pagou É o que está acontecendo Com a igreja lá fora Se misturando Trazendo heresia Trazendo porcaria Porque a pessoa É paga Para fazer Agora irmão Vem É diferente Mas a igreja Que é uma igreja Misturada Você vai Onde tem multidão Hoje É onde pode tudo Onde faz tudo E a casa do Senhor Não é assim Deus não colocou Um cajado Na mão do pastor Com esponja Não Cajado É vara É madeira Para que serve um cajado É para corrigir É para disciplinar E para que serve um cajado É 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 para que serve um cajado